Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. O empresário Luciano Hang da Havan, uma empresa que trabalha com venda de produtos nacionais e importados e que tem a sua origem na região sul do país, vai montar inclusive uma das suas filiais em Teresina, na Avenida João XXIII. Eu achei interessante que o irmão do Luciano Hang esteve em Teresina para anunciar a obra e gravou lá no canteiro de obras. Eles afirmam que até maio vão estar ali gerando cerca de mil novos empregos e isso é muito bom, isso é espetacular, tanto diretos quanto indiretos na capital do Piauí, onde nós temos um problema econômico gravíssimo que se acentuou gradativa e paulatinamente a partir de 2014 com o governo Dilma Rousseff. Mas ele anunciou ali na Avenida Papa João XXIII. É só a Avenida João XXIII para o Teresina, senão as pessoas não vão entender onde é que fica esse empreendimento. Fica bem ali, X com a Avenida dos Expedicionários. A Avenida João XXIII, X com a Avenida dos Expedicionários vai ser esse empreendimento da Havan do Luciano Hang. Mas a notícia que eu tenho sobre o Luciano Hang é que ele mandou fazer uns cartazes. Lula, cachaceiro, devolve o meu dinheiro. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. E aí ele fez essas faixas e colocou uma aeronave, um avião de pequeno porte e esse avião sobrevoou algumas praias brasileiras, divulgando a sua mensagem, que é a sua liberdade de expressão, de dizer o que ele pensa. Ora, eu acho interessante essas pessoas, né? Eles querem roubar o dinheiro das pessoas, eles querem agredir as pessoas, podem dizer tudo, podem agredir a própria lei e fazem leis próprias. Aqui no Brasil nós temos leis próprias para proteger esse criminoso, condenado em duas instâncias e o Supremo Tribunal Federal ousou diante de toda a sociedade brasileira, que permaneceu inerte, inclusive com muitas de suas estruturas e que levou o mestre Olavo de Carvalho a dizer o seguinte, o Bolsonaro está no governo, mas ele não detém o poder. O poder está com a esquerda. A esquerda controla a justiça, controla o poder legislativo, controla as universidades, controla os conselhos, as estruturas de classe do Brasil, controla os sindicatos e, portanto, é muito difícil governar num clima como esse. Um clima de total confronto e proposta de guerra armada, como já foi feito pela Benedita da Silva, pelo próprio Lula, por aquele outro beócio do MST, que chama Stedley, não me lembro aqui o primeiro nome, João Pedro, alguma coisa assim, João Paulo Stedley, alguma coisa assim, é um barbudo que adota os mesmos procedimentos canalhas que esse José Dirceu, inclusive fez uma avaliação do ano de 2019 como tendo sido um ano positivo para as esquerdas, de reconstrução. Eu acho que não foi um ano positivo para as esquerdas, foi um ano negativo para o Brasil, porque partidos como o PT ainda existem, partidos que pregam abertamente contra a democracia e a favor do comunismo. Porque na sua fala ele diz, inclusive, reconstruir o socialismo, que é um eufemismo para o comunismo, que era o sistema que eles estavam tentando implantar no Brasil, uma coisa assim, demodeia, antiquada. Não deu certo na União Soviética, 70 anos de governo comunista na União Soviética e não deu certo, não está dando certo, bem aqui na Venezuela, em Cuba, na região caribenha, na América Central, também não. América Latina também não está dando certo, você vê que agora eles estão abrindo para o capital estrangeiro. Mas o Hang fez isso, e aí o Lula entrou na justiça. Logo ele que não acredita na justiça, o ex-presidente da República, através do PT e da sua presidente Glaze Hoffman, exigindo respeito para o ex-presidente. Ora, um criminoso condenado, um cafajeste da pior espécie, que não respeita nem a própria idade, nem a própria família. Um ladrão, quanto mais, um ladravás desqualificado, exigindo respeito nesse país. Imagine, eles que foram invadir os sistemas de telefonia, sistemas telemáticos do Sérgio Moro, ministro da justiça, do ministro da República, tentaram invadir os telefones celulares do próprio presidente da República, que armaram todo um circo, todo um espetáculo circense ao longo de 2019, para tentar prejudicar o Brasil, para tentar prejudicar as pessoas de serem felizes, logo eles exigindo respeito. Não tem que se respeitar de maneira alguma, é preciso que se confronte esse sujeito, que inclusive aqui, a sua última passagem em Teresina, no estado do Piauí, a região nordeste do Brasil, para quem não sabe, esse camarada recebeu um protesto público de um engenheiro chamado Herbert Matos, e esse engenheiro quase foi morto de tanta pancada, não é? Teve a ameaça de perda de um dos olhos, por conta de agressões físicas que foram praticadas por esse ladravás, seus seguranças e pelo seu seguidor aqui no estado do Piauí, que é o governador Wellington Dias, os seguranças do governador, pegaram o engenheiro Herbert Matos, deram-lhe uma grande pisa, trucidaram esse sujeito fisicamente, é como se torturando o camarada, frente a todas as pessoas e ninguém teve coragem de intervir contra essa canalice desses bandidos desqualificados do PT. E depois largaram o camarada no meio da rua, para morrer, quem sabe, ele foi socorrido por um filho, levado para o pronto-socorro, o HUT, e ali oportunamente transferido para um outro hospital, e a fim de prosseguir no seu tratamento, ele é engenheiro, servidor da Caixa Econômica Federal, e ele disse o óbvio, Lula, ladrão, teu lugar é na prisão, Lula, ladrão, teu lugar é na prisão, a mesma coisa que fez o Hang agora, quer dizer, aqui no Piauí, como é Nordeste, como ele se acha dono do Nordeste, imperador do Nordeste, ele partiu para a violência como no tempo dos escravos, em que você espancava e torturava as pessoas que lhe eram desafetas. Aí o outro aspecto é entrar na justiça, porque quando o Luciano Han, que é um empresário conceituado, eles tocaram fogo na estátua da liberdade, que é um dos símbolos da empresa dele, que ele coloca lá como um dos símbolos da empresa dele, porque ele defende a liberdade de expressão, ele defende que as pessoas possam dizer o que pensam, que as pessoas possam fazer a alternância de poder, como fizeram no ano de 2018, e que o PT não aceita absolutamente. Então ele fez isso, ele divulgou o seu pensamento crítico através desses sistemas de cartazes em aeronaves e foi e teve empresas depredadas. Tocaram fogo e tentaram, de todas as formas possíveis, depredar a sua empresa numa das capitais onde ele é estabelecido, a empresa Havan. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Petistas, não necessariamente o PT como partido, porque eles são como gatos dissimulados, eles azunham e depois escondem a unha. Então esses canalhas incentivaram depredação de meios de comunicação. Você pode discordar. A Globo, por exemplo, é uma empresa que a esquerda discordava até recentemente, antes dele começarem a fazer campanha contra o presidente Bolsonaro. Mas existem meios de comunicação nas províncias regionais, como é o caso aqui do Piauí, onde se semelham a Globo quando defendem o PT. Por exemplo, tente fazer alguma crítica mais construtiva que seja ao governo Wellington Dias no sistema meio norte de comunicação. E você não vê petistas depredando em nome da liberdade de expressão, porque lá não tem liberdade de expressão. Todos são camaradas, muitos jornalistas, inclusive, recebem diretamente dos cofres do erário público do Estado, entendeu? E jornalistas que não aceitaram conviver com esse tipo de canalice foram defenestrados do sistema. É a mesma coisa da Globo em nível nacional. E não há agressão, não há depredação, e nem nós defendemos que isso aconteça, pelo contrário, nós defendemos liberdade democrática. Agora, se se trata, no caso de uma televisão, de uma emissora de rádio, de uma concessão pública, então há que se salvaguardar o princípio democrático da liberdade de expressão que é consignado na nossa Carta Constitucional, na Constituição Federal. Somente no Estado, onde você tem todos os meios de comunicação privados exatamente de liberdade, se pode admitir que um engenheiro seja espancado frente ao público e isso não traga nenhuma manifestação, nenhum editorial. No máximo, eles deram notinhas, notas cobertas, deram pequenas notas para informar o acontecimento, porque também era impossível, não é? Mas nem disseram que tinha sido por conta desses canalhas do PT, Wellington Dias, Lula e esses seguranças truculentos e escravocratas. Eles simplesmente colocaram como informação. Isso aconteceu em 2017, que foi a última vez que este tal Lula teve por aqui para receber um título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Piauí. Depois, quando se pergunta por que as pessoas não querem respeitar e valorizar os pseudo-intelectuais do Piauí ou a Universidade Federal do Piauí, muita gente fica sem ter resposta. Mas está aí a resposta. Não são os seus professores, não são os seus quadros, que ali existe muita gente valorosa, ali existe muita gente capacitada, mas é a sua direção, é a sua reitoria que admite o seu conselho universitário que entrega para um canalha que nunca se preocupou com a educação em seus governos, tanto dele quanto da Dilma, mas na Dilma quem mandava era ele, foram retirados quase 20 bilhões de reais da educação e esses meios de comunicação nada de sério. Isso nos deixa profundamente indignados, porque ainda há pessoas que ousam defender esse indivíduo. E ele ainda recorre, ousa, é uma ousadia recorrer à justiça, uma vez que ele é crítico da justiça, ele diz que a justiça no Brasil não serve para nada, não serve para coisa nenhuma. E ele vai lá, vai na justiça para depreciar um ato de liberdade de expressão. Quer dizer, ele pode sair acima e abaixo, fazendo palanque, fazendo comício, esculhambando as pessoas, denegrindo as autoridades, pregando a desordem civil e ficar em liberdade, mercê de um ato institucional do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele pode, nós não. Nós temos que aguentar calados as infâmias e afrontas patrocinadas pelo PT, pela esquerda, por Lula e Companhia Limitada. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.